Esse daqui eu comprei um lá no Mercado Livre, tira aqui vô, e ele não veio essa cinta aqui ó, aí eu solicitei pra devolver, aí eles me reembolsaram o dinheiro, me reembolsaram e falaram que eu posso ficar com a cinta, aí eu comprei mais três ó. E aparentemente a cinta não veio de novo ó, vou ter que reclamar de novo com o Mercado Livre ó, abre aí pra ver se veio a cinta, ah veio sim ó, essa daqui ó, tá aqui no meio ó, vê aí ó, a cinta veio agora, aí ó, tá vendo? No outro não veio ó, ah, e era o maior, e era o modelo maior ó, eles mandaram o modelo errado, aquele lá era um que pegava daqui até lá ó, Fala abaixo, meu pai Fala abaixo E aí Tchau, tchau.